Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do bingo do combustível que acontece na Venezuela. É, meu amigo, na Venezuela, você quer abastecer o seu carro, você tem que torcer para a sua placa de carro ser sorteada, para você poder abastecer naquele dia. Vamos entender esse assunto aqui e ver como que o país que tem mais petróleo no mundo, a Venezuela, tem as maiores reservas do mundo. Não é a Arábia Saudita, não é o Catar, não é o Oriente Médio. É a Venezuela que tem as maiores reservas de petróleo no mundo. E, no entanto, o pessoal não tem gasolina para abastecer. Vamos entender como é que o socialismo levou a isso daí. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a situação na Venezuela é essa. Você não tem combustível, não tem gasolina. Então, por exemplo, aqui no estado de Mérida, que é no oeste da Venezuela, quando é de manhã cedinho, aqui ele está contando o caso, começa o bingo. E você tem um bingozinho normal, com aquelas bolinhas que ficam girando ali. E o cara sorteia um dígito de 0 a 10, que define, naquele dia, quem é que vai poder abastecer o carro naquele dia. Então, foi sorteado o número 3, então só quem tem placa no final 3, que vai poder abastecer o carro naquele dia. Olha que maravilha, cara. Mas é o que ele está dizendo, porque tem mais uma onda de escassez de gasolina na Venezuela. As filas podem se prolongar por dias na entrada dos postos de gasolina. E aí, no final das contas, nesse dia, foram sorteados os carros que finalizam 5 e 6. Então, ok, são dois números por dia. 5 e 6 pode abastecer naquele dia. Os outros não vai ter como abastecer naquele dia. Então, aqui está, olha só, a fila de caminhão querendo abastecer também. O pessoal vendendo coisa na fila e coisa e tal. E isso acontece já muitas vezes. De tempos em tempos, tem essas ondas de escassez de gasolina na Venezuela. E aí, a grande questão é essa. A grande questão que se pergunta é essa. Como é que pode um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo chegar numa situação dessa? A Venezuela não apenas tem muitas reservas, como produz muito petróleo também e tem uma base de refino. Porém, essa base de refino é muito aquém da necessidade do país. E aí, acontece um efeito que é justamente desse populismo do preço abaixo do mercado internacional. É assim que começou a história. É assim que a Petrobras está fazendo aqui no Brasil agora. Tomara que não dê o mesmo problema que deu lá, mas tem tudo para dar. O que é o problema? É o que eu falo para vocês. O petróleo, a gasolina, esse tipo de coisa, é uma área que depende muito de investimentos o tempo todo. Você tem que estar o tempo todo investindo naquilo ali para descobrir novos poços, para atualizar equipamento e coisa e tal. o tempo todo você tem que estar fazendo investimento em empresas de petróleo. Você não pode, tipo assim, já tem um poço para caramba aqui, vou parar aqui. Não dá. Porque os poços, eles secam, eles têm uma vida útil. Você furou um poço, você começa a extrair o petróleo ali e uma hora acaba. Você tem que furar outro. Tem que estar o tempo todo correndo atrás de investir. E o que aconteceu na Venezuela? Lá na época do Hugo Chaves, uma das bandeiras do Hugo Chaves era justamente Ah não, temos que nacionalizar o preço da gasolina? Porque afinal a Venezuela produz todo o petróleo que ela precisa? Ela produz muito mais petróleo do que ela precisa? Como que o pessoal aqui fica pagando o preço de mercado internacional da gasolina? E sendo que a Venezuela produz todo o petróleo e coisa e tal? Pois é, exatamente o papo que estão falando da Petrobras agora. Aí decidiu que o Hugo Chaves botou o preço da gasolina baratinho. Então durante muito tempo lá na Venezuela, o preço da gasolina era muito barato. Tinha até um amigo meu que morava em Rondônia, Roraima, Bela Vista em Roraima. E ele falava que os amigos faziam de tempos em tempos, fazia comboio, ia atravessar a fronteira para abastecer na Venezuela e voltar, porque era coisa de centavos. Você chegava lá, enchia o tanque, enchia galão, enchia tudo, pagava ali um real, dois reais para o cara do posto e pronto, e descia. Era realmente muito barato a gasolina na Venezuela. Mas qual que é a contrapartida disso? No primeiro momento funciona, né? Estão os prós produzindo ali, estão as refinarias funcionando ali, coisa e tal. Mas aí o que começou a acontecer? Evidentemente um investidor não vai querer botar grana numa empresa que não paga dividendo, que não dá retorno ao investimento dela. Porque como os preços estão nacionalizados, o lucro da PDVSA lá era muito pequeno, ninguém tinha interesse em investir lá. Aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer que outras empresas contratavam os melhores profissionais ali da empresa. Também teve isso, teve outro aspecto também com questão de pessoal. Com o recrudescimento do regime, com o Maduro ficando mais ditatorial, com o Hugo Chaves e depois o Maduro ficando cada vez mais ditatorial, diminuindo a liberdade no país, acontece um fato em qualquer país. Está acontecendo na Rússia também. As melhores cabeças do país, o pessoal que sabe fazer, os bons engenheiros, os bons programadores, o pessoal pica mula, meu amigo. Por quê? Porque esse pessoal consegue emprego em qualquer lugar do mundo. Então o pessoal vai embora. E aí começa a ter isso. Você começa a ter uma falta de pessoal especializado, ninguém quer ir morar na Venezuela com uma ditadura desse tamanho, o pessoal de esquerda que acha que Venezuela é bacana só sabe fazer miçanga, então não vai ajudar na empresa de petróleo. O que começa a acontecer? Começa a faltar gente. Mas não só faltar gente, faltar dinheiro para investimento, para perfurar poço novo, para fazer manutenção, para melhorar a tecnologia da empresa. E com isso as coisas começam a diminuir, começam a ficar menos eficientes, menos eficientes. Os poços vão secando, a coisa começa a não funcionar de novo. E aí a gente chega na situação que está a Venezuela hoje. O preço é baratíssimo? É baratíssimo, só que não tem. Você não consegue abastecer. Hoje em dia não é mais tão barato assim não, tá? Parece que o Maduro mudou a política lá, mas agora não adianta mais. Mas agora a empresa está quebrada. Enquanto for o Maduro lá, enquanto for o socialismo lá na Venezuela, ninguém vai querer fazer investimento ali, porque o Maduro, a PDVSA, ela era parecida com a Petrobras aqui no Brasil. O governo tinha a maior parte, controlava a empresa, mas ela tinha acionistas estrangeiros também que investiam na empresa. O Hugo Chávez nacionalizou tudo. Agora tudo 100% do governo. Tem gente no governo Lula que quer fazer a mesma coisa. E fez isso com várias empresas lá na Venezuela. Começou aquele problema de inflação, porque sempre acontece isso. O governo começa a crescer de tamanho, começa a ter que imprimir dinheiro para bancar as contas do governo, aí dá a inflação no lugar. O que ele começou a fazer? Culpava donos de supermercados. Aí nacionalizou os supermercados. Adivinha se deu certo? É lógico que não, lógico que deu errado, pô. O governo não sabe administrar nada. O governo, se deixar qualquer coisa, se for administrar o deserto do Saara, vai faltar areia daqui a pouco lá. É impressionante, não tem jeito. Aí o que aconteceu? Começou a quebrar as coisas. Vai só quebrando, quebrando, quebrando. A Venezuela está hoje na tragédia, que está com 80% da população em pobreza. Muita gente em pobreza absoluta, comendo rato por aí. Rato vacinado diz que pode, segundo o deputado do PT. E é essa situação. Agora o pessoal lá, de vez em quando parece que chega gasolina no país. Aí eles vão lá e tem gasolina durante um tempo. Mas a maior parte do tempo não. Está nessas ondas de escassez. Nesse momento está lá. Hoje, dia 10 de junho de 2023, está tendo o bingo para escolher a placa de carro que vai poder abastecer no dia. Vai se preparando, meu amigo. O governo Lula não está muito longe disso, não. O caminho mesmo. A questão é quanto tempo que vai levar para a gente chegar nisso daí. Será que a gente vai conseguir impedir esse caminho? Vamos bloquear esse caminho em algum momento? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí